Já estamos de volta e recentemente repercutiu em todo o país o caso do garoto Guilherme, o gui de 8 anos que viralizou na web após acordar de um coma e abraçar a mãe, imagem lindíssima. Ele tem epidermólise, é isso? Epidermólise. Epidermólise bolhosa, uma condição genética autoimune e que provoca graves ferimentos na pele. Aqui em Sergipe, uma associação foi criada para dar apoio a famílias que enfrentam o mesmo problema. É a conhecida pele de borboleta, se não me engano. Vamos conferir. A Associação Sergipana de Epidermólise Bolhosa foi criada há cerca de cinco meses. A iniciativa foi da Vanessa de Santana, uma farmacêutica que descobriu na filha Luna sua grande missão de vida. Quando Luna nasceu, a gente teve o contato com outras mães de pessoas também que têm EB, epidermólise bolhosa. E aí, com isso, a gente sentiu a necessidade de tentar trazer uma melhoria, tanto para ela como para os outros. Porque assim, a gente via muito, quando ela nasceu, a gente teve aquele primeiro impacto. A associação foi criada justamente com a intenção de dar apoio a outras famílias que enfrentam ou terão que enfrentar o mesmo desafio da Vanessa assim que a Luna nasceu. A epidermólise bolhosa, também conhecida como EB, é uma doença rara, incurável e que não é contagiosa. Mas ainda é necessário fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Quem nasce com a EB também pode ser chamado de criança borboleta. A referência é em relação à semelhança da pele deles com as asas da borboleta, frágeis e delicadas, que podem provocar ferimentos com bolhas em qualquer tipo de atrito. Por esse motivo, torna-se necessário utilizar curativos o tempo todo. Mas esse material precisa ser adequado para a doença. Infelizmente, não possui fornecimento regular. Para você receber, você tem que entrar com a ordem judicial. Mesmo tendo o processo judicial, a gente chega na hora do recebimento com o relatório médico, dizendo qual seria o curativo que deveria ser usado. E mesmo sabendo disso, aí acaba que quando a gente chega para pegar, não tem a quantidade certa, não tem a marca que ela usa, porque é todo um zelo, um cuidado, uma cautela que a gente precisa ter, que a gente acaba não recebendo. Com todo o cuidado da mãe, hoje a aluna já consegue frequentar a escola, o que é o ideal, já que ela precisa crescer em sociedade. A pequena adora a escolinha. Porque eu estudo e eu fico com meus amigos e eu brinco. Para entrar em contato com a associação, basta ligar para o 799-9959-8506 ou acessar o Instagram, arroba a SEB Underline SE. A ideia é fazer com que todos se unam para lutar pelos direitos que são básicos, como a educação ou a garantia do fornecimento dos curativos. O que eu quero para a minha filha, eu quero para os outros. Foi por isso que a gente resolveu e optou por montar a associação, para que todo mundo conseguisse o que a gente já consegue. Infelizmente, aqui no Estado, atualmente somos em 15. Mas assim, já tem alguns adultos que passaram por coisas que eu ainda não passei e que se Deus quiser eu não passarei. Mas a gente sabe que a luta é grande, que o preconceito existe, que o pessoal olha e acha que é maus tratos. Então, assim, é muito de informação e muito de ajuda voluntariada. É muito doloroso a fala dessa mãe, ela ali emocionada, porque ela já enfrenta essa luta diária. Cada dia uma vitória, cada dia uma conquista ali com a garotinha. E ainda tem que passar por essa situação por conta da falta da medicação, da falta do curativo, que tem que entrar na justiça. É lamentável, é muito triste o que as pessoas passam quando o assunto é saúde.